Salve rapaziada, Jô Nantes aqui com vocês para fazer mais um react aqui para o canal Street League Las Vegas, penúltima etapa antes de vir aqui para o Braza meus amigos Bora ver quem ganhou? Ainda não sei o resultado, mas bora para o vídeo, já deixa aquele seu likezão aí para fortalecer a gente É nice Aqui é o best-trick, best-trick não, as manobras soltas que o pessoal chama Bom, 3 Japão, 3 Brasil, Estados Unidos, bom, bacana O que é o Canadá? O que é que eu li? Eu não lembro que bandeira que é que eu li não Me julguem, estou nem aí Mano, esse tenizinho da Nike, mano, acho que é modelo do Shane, né, velho Cara, é louco, hein A Uda Uai, essa etapa aí eles não estão usando, elas não estão usando capacete Tem muito que precisava usar capacete, né, cara Street League não é necessário, né Mas tem um monte de competição que a galera tem que usar capacete Oi, velho Mano Na moral, velho Você é louco, irmão Você é louco, irmão Cara O que que foi? Mano Aí que eu te pergunto, velho Tem gente que fala nose grande, tem gente que fala overcooked Cara Ele encaixou torto, mano Se encaixa torto Pra mim é um overcooked, mas Dizem que Sempre quando você vai em direção ao Um obstáculo pra mandar uma manobra com um truque da frente Eles avaliam a sua intenção, né Nossa, mano A Pamela Ô, a Pamela sempre me surpreende com essa velocidade dela Na moral, mano Caraca, eu achei que ela ia mandar uma linha aqui agora, velho Mas, cara, voltando aquilo lá que eu tava dizendo Tem muita gente que avalia a intenção, né Dependendo da sua intenção, vai ser um nose grande Dependendo da sua intenção, vai ser um overcooked Pra mim é um overcooked, mano Encaixou torto Mesmo que a intenção for um nose grande Vai ser um overcooked Acabou Quer ser nose grande A parada tem que ser reta Na minha opinião 5.6 Ó o robôzinho aí, fi Não é a mesma coisa Copia a manobra e não passa pra final, hein Se copia a manobra e não passa pra final, hein Escuta o que eu tô dizendo Caraca, mas sinistra Elas vêm por dentro ali, velho E lança Ô, que pistinha embaçada essa aí, velho Sei lá, tipo assim Ela é bonita, mas Caraca Que pistinha Sei lá, mano Estranha Eu achei estranha essa pista, velho Eu não ia conseguir andar bem aí Vocês viriam conseguir, velho? Eu não ia conseguir andar muito bem, mano Ô, a galera da gringa agora, mano Tá moda usar dunk, velho Nem pra ser barato aqui no Brasil também, né Ué, agora todo mundo vai mandar bird slide? Vai É, então tá bom, né, velho Tá todo mundo pontuando Mano, no mesmo pico A mesma manobra Elas combinaram Não é possível Mano, esse corrimãozinho Ele é sinistro até, né, velho Eu acho que a entrada é de boa, tá ligado Mas pra sair Tem um despenquinho filé Se você escorrega ali E chega a cair no meio do corrimão É Digamos que vai ter Ovos mexidos pra janta Ó lá, mano 5.7 Um bordinho Pode escolher Aí você tá em quinta Gabi Mazeta tá em oitava Aí, ela aí Gabriela Ó lá, a dunkzinha Mano, tipo assim Eu achei esses obstáculos bonitos, sabe, cara Eu achei um design muito Muito top, mano Mas só que, sei lá, velho Essa pista parece que é um obstáculo em cima do outro, mano Sei lá Não consegui gostar dessa pista não, galera Você gostou dessa pista? Coloca Comenta aqui embaixo, cara Deve saber se você gostou dessa pista Quase com a pizza aqui, velho Tá tão Perplexo aqui que Sei lá Tô gravando aqui quase de madrugada Chloé Chloé Ô, esse Nikezinho que ela tá usando é bala, mano Uia Já Pode crer, pode crer, mano Ô Eu conheci essa menina nessa etapa, cara Acho que eu vi pelo Pela página do 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 SLS mesmo Ela mandando esse mesmo flipão Olha Você é louco, mano Eu não mando nem olho com essa calma Cara, eu não sei porquê Eu não consigo deixar meu flip bonito, velho Não consigo Meu no olho flip é muito mais fácil que flip, mano Meu no olho flip é muito mais bonito que meu flip Vai 4.8 Mano, na moral, velho Vou falar uma coisa pra vocês Esse Street League de Las Vegas Não Ah, velho A arena é pequena Acho que fizeram só pra Pra pontuar logo Pra vir aqui pro Rio, né, mano Porque Caraca Olha o que tem Esse troço Porque, tipo, se você for ver, velho É mais esquentista mesmo que tá ali na arquibancada, né Eu acho que foi mais interno essa Essa competição, cara Certo? Não abriram pro pessoal Ó Raíssa no Look Alface Lanterna verde na área, ó É lanterna verde mesmo, rapaz Você tá de brincadeira Que facilidade, mano Que facilidade Você tá maluco Vou até comer uma bolacha aqui Porque, pelo amor, mano Olha isso, velho Você é louco Mano Você é louco, velho Hulk Pode pegar Eu não acho que sua roupa realmente factora em suas scores Mas eu gosto de pensar que isso Não pode hurt Style 6.3, da hora Aí, RJ tá chegando, né Ah, sai fora daqui E esse evento vai vender 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 Tipo número 2 Ok, Yumika Trick número 2 Tipo, Flo Então, eu vi que o Flo É muito bonito, velho Na moral Tenho que treinar meu flip Também quero deixar ele bonito Isso é bom Ela está melhorando a linha de score Sim, então agora É onde a estratégia Comece a jogar Ela pode dizer Ok, ela está assistindo Para ver o que outras pessoas Estão fazendo Quais scores Eles têm Se ela fazer Esses tricks Olha só, mano Nossa, velho Um catch, mano Parece um olly Eu achei que Ia valer mais Por causa do Cois de mão Mas acho que depende Que tem dois lados, né Oh, guys, mano Você está louco, velho Oh, na moral, mano Tipo assim Eu acho da hora O rolê da Raíssa Da Gabi Mazeto Mas só que, mano Eu curto demais O rolê da Pamela, velho Porque, na moral Ela anda muito rápido, velho Muito rápido Olha lá, velho Olha lá, velho É muita velocidade Ela tem 5,6 Gosto bastante do rolê da Raíssa Gosto bastante do rolê da Raíssa, cara Mas skate feminino assim, cara Eu acho muito da hora O rolê da Pamela Na moral Muita velocidade, mano É difícil mandar essas manobras Em velocidade, cara Eu não sei como que esse povo consegue andar, mano Pô, que nem tem o Aguilar Aqui do Brasil Gabriel Aguilar Mano, ele anda num gás, velho Isso é louco, irmão Eu não sei como que esse cara consegue mandar Manobra desse jeito, velho Na moral Como que faz, velho Pensa Pensa Acho que eu já sou bilingue por isso Pesado, velho Na moral Loucura voltar um fifim ali, hein Loucura voltar um fifim ali, hein Escorregou Já era, fi O fifim ficou embaçado Porque se escapa É das duas uma no corrimão Ou você cai de costas Ou você cai de barriga Olha Tama O joelhão ralado já Pô, parece que ela é novinha, né, mano Sei lá Parece que ela tem uns 15 anos de idade Mano, não parece aquelas adolescentezinhas de Tumblr Sei lá, mano Sei lá Sei lá Eu tô viajando aqui É o horário, galera Não joga, não Bora, Gabi Toma Olha lá Quantos anos você tem? Sete E já manda o flip nose blunt Pontoando Pontoando Muito importante isso Vale ressaltar isso Muito importante você ir pontuando no campeonato Porque muitas vezes a gente fica preocupado Só é voltar uma manobra cabreira E esquece de pontuar A gente tem que aproveitar O erro das outras pessoas Pra ir pontuando cada vez mais Pra chegar na final Aí parte por tudo ou nada, né É tudo uma análise, mano Tem que analisar como que tá fluindo o campeonato Caraca, velho 4.9 pro Rock Pode ver Segunda trick Tá no skills, hein Acho massa a calça verde Da hora o crotão Mano Eu não sei se vocês repararam Mas tipo, abaixo da borda É um metal É... Quem andou de busão aqui já sabe É um metal que tipo Parece aqueles que vai no busão, tá ligado E mano, aqui na minha cidade Tem uma... Eita, pegou Tem um cachote que o pessoal fez E deixou lá na pista Que... Ele tem a parte da borda Que é similar a essa de cima E tem a parte interna Que a gente manda algumas manobras por dentro Que... É feito com esse material E cara Esse material Ele desliza mil vezes mais Do que a borda, cara Porque, por exemplo Eu nunca precisei passar uma vela Na parte de dentro lá E eu mando direto Manobra por dentro da cantoneira Você vai tentar um crux Você vai tentar um... Nos slide Mano Sai com facilidade, velho Com facilidade Qualquer manobra De eixo E de... E de borda De borda não De... De slide Corre muito bem Beleza Agora nós vamos para as duas Manobras finais Para aí depois Eles colocarem mais Duas manobras Certo? São quatro agora Para decidir quem são As finalistas Os quatro finalistas Para depois ir para a grande final Vamos lá Agora é meio que tudo ou nada, né? Para passar Porque, ó A pontuação ali está Meio... Caraca, bom! Caraca, irmão! Caraca! Mano, eu não sei, velho Como que era antigamente Porque eu não acompanhava Tanto o rolê feminino, cara Mas... Velho, está sinistro, mano Porque, tipo assim É... É uma gurizinha, mano Que tem... Menos de 18 anos, tá ligado? Está longe de estar no auge ainda, tá ligado? De musculatura De... De tudo E olha só, mano O maio das manobras que as meninas estão mandando Você é louco Olha o gás Nossa, Pamela Você viu onde ela caiu, velho? Você viu onde ela caiu? Ela caiu quase batendo a cabeça na... Na ruba É muito em cima do outro, cara Tem que tomar cuidado Porque se você cai aí e sai catando cavaco Você explode a cabeça no obstáculo Caraca Pamela foi pro tudo ou nada Não, mas está em segunda ainda Olha Cara, dá pra passar Dá pra passar Ó, porque, ó A partir do número 5 até o 8 Mano, as meninas vão ter que mandar uma manobra muito sinistra Pra poder pegar ali, ó 11 12 Ah, vai Vai ter que tirar uma notinha boa Pra conseguir passar a Pamela Ah, a Pamela eu acho que já está no final, mano Eu acho que a Pamela já está no final Nishia Lembra que eu falei pra você Você quer copiar a tria que não vai pra final Quem que foi a outra que copiou? Foi a Pinsen A Pinsen mandou um bird slide também Quis copiar o bird slide da Pamela Ah, não sei se ela vai pra final Não sei se ela está andando Não, vai pra final sim Não tem como não falar A guria está com 17.5 Não tem como falar que não vai Mas a Nishia não vai não Não vai nem a pau Ah, não desperdiçou, né? Não bateu o teu Ih, segura o outro Esquente no truque, poser Ah, acho que não foi erro dela não, mano Foi dos caras, acho que Choro sapo, sei lá Caraca, ele é Tiovic Mano, eles mexem com o pé da frente, velho Tem com o pé da frente e com o pé de trás, não tem? Eu quando eu tento, eu tento com o pé de trás mesmo Será que tem diferença? Cara, tem muita trick que eu nem lembro o nome Essa manobra é a minha manobra trinca shape Toda vez que eu vou mandar, mano Eu trinco o shape mandando essa manobra, velho Na moral, eu fico bolado Fico bolado Porque eu não posso mandar a manobra Porque eu trinco Essas horas que eu queria ser Só o grilo Pra não trincar a shape Mano Você quer ver que essa gureia vai estar no final, velho? Ela não errou quase nada Não, não errou nada Mandou outro flipão pra conseguir ponto É isso aí, mano Inteligente Não, não foi switch, tá louco? Eu escutei, parece um switch flip Não, mentira Não, é base É base Mano Switch flip, velho Switch flip, mano Caraca Caraca, velho Switch flip, mano Você é filha do Paul Rodrigues? Você tá louco, velho Mano, essa mina vai pra final, velho Essa mina, ó Pegou o primeiro lugar, velho Você tá louco Mano, você é louco Caraca Já tá feito, ó Final Covel, Pinson, Rosa e Leal Pronto Olha o que que ele é, duas brasas Pô, que da hora, mano Acho que é o quê? Segunda vez que Segunda vez, né, cara Que tem final com duas brasileiras Da hora Não, não, vai lançar o casaquinho Vai varar alguma coisa, bandacinho É Tem garantia, né, fia? Mas, querida nossa, já tá na final O resto já não tá Nishia, não foi Não foi ou tem mais uma? Tem mais uma Caraca, pode crer Colado Caraca, ela deu Ela deu CTK Lá naquele pico De Hollywood, velho Naquele corremão Tem que tá coladinho mesmo Ó a motinha Dança da motinha Caraca, velho 6,1 Foi pra primeira Caraca Pode crer Oda, let's get it Alright, my friend Let's get it Mano, na moral, mano Eu queria muito ver Esse flip-fibre de front, velho Eu acho essa manobra Muito top, mano Eu só sei mandar o fibre de front Mas não sei mandar o flip-fibre Confesso que eu quero mandar, velho Só que, tipo assim Eu queria ter uns 5 shapes de reserva Só pra tentar essa manobra, tá ligado? Olha lá, mano Olha lá Eu falei pra vocês Eu falei assim Essa pista é muito colada, velho Ela quase explode a canela ali, velho Ela quase explode a canela ali Olha lá, velho Você é louco Na moral Se ela cai e toma um rodo Ela bate a cabeça nessa ruba Tô falando pra vocês Mano, você é louco, velho Ó, foi overcooked Manos Blount Aí Viu? Quase arrebentou ali Dá moral, mano Não gostei dessa pista Não gostei É isso aí Mano, eu queria ver de outro ângulo Pra ver se foi overcooked, mano Acho que foi overcooked Não, não falaram Fala Nishia É, fi Eu falei Acho massa seu rolé, mas Copiar trick não rola, não Brincadeira Pode copiar assim Ou não, né Final tá montada já, velho Putz, a Gabi Caraca, pode correr Pô, velho Queria ver a Mazzetto também na Na final, mano Mas, pô Da hora pra caramba, velho Ela já tá correndo Street League aí, pô Uma da hora Três brasileiras já No Street League, hein, velho Que top O masculino também Tá com bastante, cara Tá com Luan Kevin Hoffler Acho que o Rabelo Tá correndo também, né Só que agora Tá se recuperando a lesão Que mais? Felipe Mota Mas, não sei se ele tá Correndo pelo Representar no Brasil, né Sei lá Mas, mano, tá com bastante, velho É que o Lemos não tá Acho que nós participando, né Vê Tá de capacetinha Suitão Suitão Caraca 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 Mano, se ela acerta Esse crucão aí, velho Você é louco Eu vim uns 8 e meia, mano Poser Segurando o skate no truque Da-lhe Raissa Se ela errar agora Já passa em primeiro Repete Caraca Caraca Mandar a Reverse aí É embaçadinha Pode querer Da hora Raissa Pamela A Chloe E a Pinson Olha lá Duas brasas, rapaz Duas brasas, rapaz É isso aí Ué, todo mundo de branco, mano Anando novo Chegou mais cedo E aí E aí Tinha duas Big Raysa A Big Gap Entre Chloe A Pamela Um Um Pra aqui Bom, Pamela já foi Vai começar com a Pamela, né Beleza Beleza Primeira da Pamela A de Gil, uai De qual que foi? Caraca Olha a Pinsen Mano, primeira vez que eu vejo a Pinsen na final, velho Primeira vez, pô, da hora, mano Ela tem um rolezinho da hora, velho Já anda mil vezes mais que eu E recebe muito mais que eu também Olha lá, mano Tipo assim, só tem os skatistas mesmo assistindo, tá ligado? Não tem, foi mais interno mesmo Regular stance, franklin Todo mundo, ó, a Nike tá patrocinando todo mundo, fi Caraca, pode querer switch 50 Mano, as minas não tão indo pra tudo ou nada mesmo, tá ligado? Velho, se a Raiz acertar as duas últimas dela, ela ganha Tá todo mundo errando Só acertar as duas últimas, velho Ela leva Pô, o cara sai com o Danai Pô, o cara sai com o Danai Você é louco, mano Tá muito técnica, velho Você é louco, mano Cara, na moral, velho Nossa E o Eduardo Neves Tava dando rola com ele hoje Ele chega e fala pra mim, mano Mandar manobra no corrimão é muito mais fácil do que no caixote Eu falei, você tá de brincadeira Não, ele é louco Ele tem umas paranoia Que eu falo, mano Tem que se tratar E ó, você tá vendo esse vídeo, né, Dudu? Quero ver você aqui, mano Correndo com as minas Mano, na moral, velho Mano, na moral, velho A reixa vai levar, velho Bom, quer dizer Vamos ver o... Caraca, tio Calma, mano Ah, agora que eu entendi o obstáculo, mano É que ela tem que bater o óleo e pular essa parte reta Caraca, olha a distância do bagulho, velho Você é louco? Por isso que ela quase morreu agora Caraca, você é louco Como, mano? Mano, a reixa leva, velho Ah, vai levar Vai levar Ah, tem a Chloe ainda E se a Raiz se errar também, a Chloe leva Se a Chloe acertar E a Raiz se errar, a Chloe leva É É as duas Pô, mano, isso é da hora a Chloe ganhar, mano Primeira vez que eu tô vendo ela correr Não tô achando pra lá, não, cara Não, não dá Que é braço Erra aí, guri Ah, ganhou, mano Já era Manda um olho aí, fi Já é só pra pegar o... O tróféu logo Você é louco, mano É A Papa Street League Você é louco Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Ganhou Vitória Raicinha, mano Caraca, pode crer Da hora Da hora Da hora Da hora Da hora Pô, mano, queria que a Pablo tivesse pegado pelo menos o terceiro lugar Ela pegou, velho Nem reparei isso Pô, pode crer A Chloe pegou a segunda Pinsam pegou o terceiro, acho É isso aí, pode crer da hora Nipe, nipe demais Você é louco, irmão Vá lá Agora lá Tamo, tróféuzinho Tamo, tróféu Let's go, girl Da hora Da hora, mano Da hora demais Rapaziada, que final que foi essa, meus amigos Na moral Raíssa Leal tá virando uma Papa Street League, mano Não é verdade? Tá ganhando tudo que é tipo de Street League, velho Na moral Tô Me surpreendo Eu me surpreendo cada vez mais com o nível técnico que ela Tá Vindo pra cada campeonato E não só ela, cara Mas a Pamela Gabi Mazeto Tô muito feliz aí que tá Correndo várias Street League, cara Pô, tá representando demais Sem dúvidas O skate feminino, mano Do Brasil Tá sendo muito bem representado por essas meninas E também Pelas outras que estão aí se destacando nos campeonatos nacionais, né E, cara Sem dúvidas Eu tô muito feliz ali com o resultado que o Brasil tá tendo nessas competições Mas O que esperar agora pros próximos campeonatos Pros próximos Street League Comenta aqui embaixo Qual que é a sua expectativa pra isso que vai acontecer aqui no Brasil? Cara Vai ser do que? O que? Umas Duas Três Semanas? Qual que é a sua expectativa? Mano Na moral Eu tô muito ansioso Eu não vou conseguir comparecer Mas sem dúvidas Vai ter Um videozinho de react aqui pra vocês aqui no canal Por isso que é muito importante que você se inscreva No nosso canal Pra você não perder nenhum conteúdo que a gente vai lançar aqui durante a semana E também Vídeos como esse que vão te ajudar Aí a ficar por dentro de tudo que acontece no skate Beleza? Muito obrigado por você ter ficado comigo até o final desse vídeo E é isso Bom rolé E até a próxima É nóis Bom rolé Bom rolé Bom rolé Obrigado.